Vem, Faísca! Cusica nova! Com a Checa! Meninos! Com a Checa! Beijo, minha tia! Vem, vem, vem! Com a Checa! Vem com a Checa! Vem com a Checa! Vem com a Checa! Vem, 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 vem! Chapa que ela vem! Vem com a Checa! Vem com a Checa! Vem, 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 vem! Só safada! Chama que ela Chama, 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 chama... Vem com a Checa! Chama que ela Chama, 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 chama... Chama vem 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 Bate aqui pra me dar Vem ч checa vende 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 vendeてio You can z. Música nova pô, leva o trio motor Sonic paletão Mi paletão, meu paletão Ariel paredão, LR paredão, empurra Música nova